E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Bonifácio. Hoje eu tô aqui na minha humilde residência, como diz o Michel Teló. Figueira, tá escutando esse barulhinho de fundo aí? Vem aqui rapidinho, só pra mostrar pro pessoal. Esse aqui é o nosso set. Fonte 120? Não. Fonte 200? Não. É uma novidade nova, que em breve vocês vão saber o que que é. Vem aqui, Figueira, mostra de frente. O que que eu tenho aqui nessa caixa Bob? Eu tenho um grave de 18 polegadas, dois médios aqui, um driver fenólico e um driver de TI, pra tocar aqui, pra gente animar os churrascos aqui em casa, quando a galera vem aqui. Figueira, chega mais. Vou apresentar pra vocês. O player é a nossa conceituada mesa STM1003, onde eu também tenho o gerenciador aqui, que faz todos os cortes, o processamento, o STX2448 Sequencer. E eu tenho um notebook aqui que faz, traz o som pra mesa, se conectado pelo Bluetooth. Posso usar também um cartão, micro cartão SD, USB ou entrada auxiliar. A mesa é bem versátil. Vamos lá, atrás, aqui é meu amigo Hulk. Conhece o Hulk? Vem aqui atrás, Figueira, vem ver o que que os componentes que tocam essa Bob. Tá aqui, ó. Aquilo ali eu não posso falar o que que é, por enquanto. Aqui, ó, eu tenho um IR400.4, campeoníssimo de vendas, toca a parte de alta, driver fenólico e o driver de TI. Aqui eu tenho outro campeão de vendas, HL800.4, tocando a parte de médio. E aqui, ó, um dos queridinhos do Brasil, EX3000 Black de 4 ohms, responsável pra tocar toda a parte de sub grave e grave da caixa. Eu vou pedir pro meu amigo aqui, ó, meu amigo Hulk, soltar o mute do controle aqui, pra gente escutar um pouquinho mais dela. Ó. Vou abaixar aqui, então, pessoal. Essa é a minha caixa Bob, responsável por animar a galera quando estamos aqui em casa. E é isso aí. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, ative o sininho. Estamos no TikTok também. Aqui é a Stetson, opa, aqui é minha humilde residência. E se é Stetson, é potência sem limites. Valeu, galera!